Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Mandamigames, traz a imagem hoje pra vocês, galera, que estamos aqui pra mais um vlog, beleza? E os vídeos voltaram com tudo, os vídeos de Minecraft, e deixe seu like, se inscreva, se... E é isso que eu tive que falar, só que não, né? E galera, como os vídeos de sobrevivência em Minecraft, pouco de edição, botaram, eu quero que vocês deixem um like, e me aceitem no Skype, que é DanielTheLineGames31, beleza? E eu tô mais por dentro do Skype, porque eu tenho a mesma conta no meu computador, e no meu tablet, que é isso que eu gravei, beleza? E, é... curto umas férias, Feliz Ano Novo pra vocês, ok? Que 2017 é um ano muito bom pra todos nós, principalmente pro canal, e pra vocês, eu e vocês também, porque eu gosto muito de vocês, galera, vocês são férias. Todo dia que eu vejo, tem inscritos que sempre dão like, beleza? E, é... tem inscritos que sempre visualizam, que sempre compartilham, e continuem compartilhando pro canal crescer, e também, pra gente ser melhor do que a gente é, beleza? E é isso, e não é só o vlog, e lembrando que os horórios de dividir são, é... 7 horas da noite, 3... 1 hora da tarde, beleza? E por que vocês estão em um ambiente diferente, porque eu estou na casa da minha avó, aí eu trouxe um tablet no meu computador, ele tava jogando no meu computador, Minecraft... Só que ele descarregou, eu baixei o Minecraft no meu computador, Minecraft... Beleza? É... E continuem compartilhando mesmo, foi isso, o vlog foi esse, valeu, falou, e fui, tchau! E aí E aí